Em instituições dominadas historicamente por homens, criar mecanismos para dar voz às mulheres se faz imprescindível nos dias atuais. Pensando nessa perspectiva, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social anunciou a criação de um Comitê de Valorização às Mulheres do Sistema de Segurança Pública do Ceará. A reunião para definir os primeiros passos da iniciativa pioneira no Brasil em nível de secretaria contou com a participação de integrantes de instituições estaduais e federais na sede da pasta em Fortaleza. O objetivo maior é construir uma política de redução da discriminação das mulheres que atuam nas instituições vinculadas ao órgão como Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Perícia Forense, Academia Estadual de Segurança Pública. E é o que a gente está corrigindo agora, dar mais voz a essas mulheres, elas terem um ambiente realmente de discussão, de estudo, de pesquisa, de elaboração de propostas e um ambiente com representatividade dentro da secretaria, realmente para dar mais força a esse trabalho, para trazer mais encorajamento para as mulheres. O importante é isso, é dar essas opções para que as encorajem realmente de agir e sabendo que vai ter esse grupo, outros grupos dentro das suas corporações que vão cobrar, que vão acompanhar, que vão fiscalizar a devida apuração e em se confirmando a devida punição dos responsáveis. Obrigado. Obrigado.